e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública as regras da resolução da Secretaria de Estado da Educação 4.789, de 11 de novembro de 2022, que estabelece normas para a organização do quadro de pessoal das unidades de ensino da rede estadual da Secretaria de Estado da Educação. Passa-se a terceira parte da reunião que compreende a audiência. Nós agradecemos, registramos, agradecemos a presença e convidamos para tomar assento à mesa conosco as seguintes convidadas e convidados. Tarcísio de Castro Monteiro, Superintendente de Gestão de Pessoas e Normas da Secretaria de Estado da Educação, representando aqui o Secretário de Estado, Igor Alvarenga Oliveira. Obrigada por estar conosco mais uma vez, Tarcísio. Está conosco virtualmente Glaucia Cristina Pereira dos Santos, subsecretário da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, a Secretaria de Estado da Educação, também representando o secretário de Estado, Igor de Alvarenga Oliveira. Convido também para tomar assento à mesa a Coordenadora Geraldo Sindhuti, Professora Denise de Paula Romano. Bem-vinda também, mais uma vez, à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Quero agradecer, nós estamos aqui com a presença de vários gestores, diretores e diretoras de escola, superintendentes e jornais de ensino, à direção estadual do Sindhuti. Agradeço a presença de todos e todas. Com certeza, se eu não estivesse realizando essa audiência em horário de trabalho, nós teremos muitos colegas que agora estão em sala de aula, estariam conosco. Mas a urgência de nós realizarmos essa audiência, a necessidade, na verdade, de realizarmos essa semana, é que a distribuição das aulas pelo cronograma da Secretaria de Estado da Educação termina no próximo sábado. Não é isso? Adiado. Então, tem muitas coisas boas que vocês vão dizer aqui para a gente. Então, se eu não me engano, desde 2019, nós fazemos essa metodologia. No início, parece que algumas pessoas podem estranhar, mas nós estamos diante de resoluções que mexem com a vida de milhares de pessoas, profissionais da educação, do qual essa comissão tem muito respeito e zelo. Mexe com a vida de muitas direções de escola. As direções de escola também vivem toda a turbulência do que acontece. E mexem, portanto, se mexem com a vida de tanta gente, é um assunto pertinente. Então, desde 2019, a gente faz essa metodologia. A gente faz uma audiência, convida a secretaria. A secretaria vai apresentar, em linhas gerais, o quadro de escola. E, na sequência, eu recebi muitas demandas que estão aqui, muitas demandas nas minhas redes. Com certeza, se algum outro colega deputado também tiver questões, vai nos trazer. Tem demandas que a gente consegue respostas. Então, a secretaria, nessa dinâmica, esclarecimentos, questões que, porventura, sejam só de esclarecimento. A secretaria faz os esclarecimentos aqui. E questões que demandam alguma outra decisão, que demandam, precisamos avaliar, precisamos repensar. A gente também faz esse processo da secretaria levar e tentar atender as nossas solicitações. Já uma solicitação, no período da manhã, foi aprovada, requerimento de minha autoria, e também de autoria do deputado professor Clayton, aprovada pela maioria dos membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. É da demanda que nós mais temos recebido solicitações, que é a questão da alteração da regra estabelecida no artigo 11 da resolução. A secretaria já sabe do assunto, porque já foi tratada com o Sindiúte. O governo já sabe do assunto, porque eu fiz contato com a secretaria de governo, que é quem faz a relação institucional com a comissão. Então, esse é um assunto que já é uma solicitação. Sabe, Tarcísio? Na verdade, no final, não é aqui uma audiência para ninguém convencer ninguém. Eu estou trazendo o apelo de milhares de profissionais da educação. Imagino que, se na gestão, nós pudermos ter um comportamento que não prejudique as pessoas, nós já teremos feito bastante. Nós já teremos feito bastante diante de uma categoria que enfrenta muitas dificuldades, muitos problemas. Você sabe que eu faço visita técnica em escolas. Então, eu vivo o chão da escola. Não vivo tanto quanto as professoras, os auxiliares de serviço, as diretoras, as especialistas, as ATBs, porque elas estão lá todo dia. Mas eu vivo muito o chão da escola, porque eu tento levar a comissão de educação para o cotidiano da escola. Então, eu sei o que a categoria está vivendo. E eu sei que, quando a categoria faz alguma reivindicação, não é uma reivindicação meramente de privilégios. É uma reivindicação para tornar a vida de professora, no caso do quadro de escola, possível. Então, eu desejo muito que a gente tenha, nesta audiência, e como encaminhamentos posteriores, essa sensibilidade. Às vezes, a decisão da secretaria pode nos dizer que é a decisão mais acertada, tecnicamente, administrativamente. Mas a gente tem que optar pelo mais acertada, tecnicamente, se isso está trazendo tantas dificuldades no cotidiano da escola, ou a gente pode optar por alguma mediação. Ou a gente pode optar por serenamente rever alguma regra e manter como foi nos anos anteriores e pensar no próximo período. O que é difícil para a categoria, e acho que para todos nós, são regras que vêm na hora. Nós já enfrentamos o desgaste da questão do vestiretor. Nós temos mais de 50% da categoria com vínculos precários, de contratação temporária. Eu tive acesso à nota técnica do Ministério Público fazendo essa recomendação. Só lamento que essas informações só tenham chegado à categoria na hora da resolução. Aliás, na verdade, a nota técnica foi depois da resolução, porque eu fiz contato com o promotor da 25ª Promotoria da Educação, e foi assim que eu tive acesso ao documento, que solicitei a ele que ele pudesse fazer uma mediação para que nós tivéssemos um momento de transição entre o que ele estava recomendando e a realidade da escola. Então, a gente segue, acho que a comissão cumpre uma tarefa, muitas vezes, de fazer essa mediação entre o que a gestão acha que é melhor e a categoria, a comunidade escolar. Ao ver os quatro anos de trabalho da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ninguém pode afirmar que aqui é uma discussão corporativa, em que pese que defender a corporação dos profissionais da educação é muito importante. Mas foi uma comissão que permanentemente ouve a comunidade, ouve os estudantes, hoje é uma quarta-feira, sexta-feira da semana passada, neste horário eu estava visitando a segunda escola do Distrito de Antônio Pereira, ouvindo a comunidade, ouvindo os estudantes, ouvindo a realidade das pessoas de uma escola que está, sei lá, o que é aquilo? Um quilômetro, 500 metros da barragem Doutor? E antes disso, no período da manhã, eu estava em outra escola estadual, também do Distrito de Antônio Pereira, escutando os estudantes, que hoje, depois de comerem, escovaram os dentes na mangueira, a água sai da mangueira, no pátio. Então é isso, a gente está aqui para tornar a vida das pessoas melhor. Aliás, a política só tem sentido se for serviço da coletividade, pelo menos do meu ponto de vista. Então vamos iniciar com a nossa dinâmica. Então agradecendo mais uma vez todo mundo que está aqui conosco. Eu vou passar a palavra para você, Glau, se nos escuta, para que você faça a apresentação. Lembrando que as apresentações feitas durante a audiência, elas ficam disponíveis para que todos possam acompanhar. As pessoas que tiverem condições de nos acompanhar na audiência, eu peço desculpas por nós estarmos fazendo no período em que a maior parte da categoria está dentro de sala de aula, mas eu só posso agendar a audiência pública aqui na Assembleia, dentro da Assembleia, até as 16 horas. Então foi também no limite, dentro da possibilidade para a secretaria ser convidada, que também tem um mínimo aí, eu tenho um mínimo de 24 horas para convocar qualquer atividade da comissão. Mas quem tiver condições de participar, durante toda a audiência fica um chat na página aí da Assembleia, você pode mandar seus questionamentos, pode mandar suas questões, que nós vamos aqui didaticamente recorrendo a elas e recorrendo ao governo para os esclarecimentos necessários. Glaucia, bem-vinda com a palavra então para as suas considerações. Boa tarde, deputada, boa tarde a todos. É um prazer, de fato, estar aqui e reforço, sim, os dizeres da senhora do papel importante que essa comissão faz. Eu fico muito feliz de poder participar e ter a senhora aí para fazer esse trabalho que é tão importante e que a gente percebe sempre que é feito com muito zelo e com um olhar muito criterioso. Eu queria um pouquinho contar também de onde eu venho. Sabe, Atriz, eu acho que é importante para a gente clarear quando a gente pensa nas resoluções, quando a gente pensa nas mudanças, para as pessoas entenderem quem está do lado de cá. Então, eu sou professora da rede. Eu iniciei meu trabalho como professora da rede à época designada. Trabalhei em duas escolas, depois eu fui convidada para ser vice-diretora, assumi direção de escola por oito anos em duas escolas diferentes. Fiz o concurso para inspeção escolar, sou inspetora escolar de carreira. Fiz o Transforma Minas e me tornei superintendente regional de ensino de uma superintendência e fui convidada para assumir a subsecretaria de gestão de recursos humanos. Então, essa fala é importante para mostrar que eu também conheço o chão de escola, que eu também já passei por esses processos, que hoje recebe o nome de convocação, mas que à época era designação. E a gente traz uma bagagem, um contato com a rede, um contato com o chão de escola. Durante a minha gestão na superintendência, visitei diversas escolas das quais eu era responsável. Fazer um trabalho muito junto aos professores, aos diretores. e a gente vem trabalhando para fazer o melhor. Eu concordo com a senhora plenamente, a gente quer fazer o melhor para todos dentro de critérios técnicos, mas também que não prejudique a vida de ninguém. E aí eu peço ao Fernando que possa apresentar para mim, por favor. Bom, nesse processo, que eu entrei para ser secretário, Oi. Laúcia, me perdoe, mas eu preciso fazer um... Me perdoe por interrompê-la. Mas, como você está participando virtualmente conosco, eu preciso fazer um procedimento que é de autorização para a publicação de apresentação. Eu preciso que você me responda se você autoriza a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente o material de forma gratuita e definitiva a veiculação em mídia digital e eletrônica. E se você autoriza a divulgação por meio da Rede Mundial de Computadores, internet, tanto no Brasil quanto no exterior, da íntegra ou de partes da apresentação. Preciso que você responda essa autorização antes da sua apresentação. Ah, sim. Autorizo. Obrigada. Com você a palavra para a continuidade. Então, tá. E aí é importante eu falar também, quando eu vim para a subsecretaria, eu fiz questão de manter diálogo aberto com gestores escolares, com professores, inspectores, diretores de pessoal, principalmente, porque a gente está diretamente ligado a eles, o trabalho é muito próximo, e conversamos também com as entidades constantemente. então, na nossa resolução, a gente pode passar, Fernando. Vem seguindo uma regra. Fernando, por favor. pensando no princípio da administração pública, considerando o profissionalismo na administração pública, tendo em vista os interesses da sociedade e primando pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pode passar, por favor. E aí, que eu acho que é o motivo maior da nossa resolução, porque a maior regra alterada foi essa, que é o artigo 11, e aqui a gente traz o agrupamento e a composição de aulas, formação de cargos de professores, obrigatoriamente no mesmo turno, com aulas existentes no componente curricular, área de conhecimento, itinerários formativos, as atividades integradoras, demais componentes, observadas as habilitações correlatas dispostas na resolução 4773 de 2022. Excepcionalmente, na inexistência de aulas no mesmo turno, observados os critérios deste artigo, os cargos poderão ser compostos com aulas de turnos distintos. Na formação de composição, agrupamento de cargos do componente curricular e educação física, deve-se observar o discurso no artigo 5º da resolução, que traz normas específicas para esse componente curricular. Por favor, Fernando. Então, eu trouxe para vocês o objetivo dessa modificação. A composição, o agrupamento de aulas com conteúdos da BMCC, itinerários formativos e atividades integradoras, proporciona o maior número de cargos completos, otimizando a escolha do professor no mesmo turno. Ano passado, a gente recebeu muita crítica de que os cargos poderiam ser formados apenas com a BMCC. E isso deixou os professores um tanto quanto insatisfeitos, porque, por vezes, eles tiveram que mudar de turno. Às vezes, trabalhando em dois turnos, em três turnos, para que eles pudessem ter o seu cargo completo. Então, a gente traz essa mudança deles poderem completar com itinerários formativos, com atividades integradoras, com os outros componentes, entendendo que o novo ensino médio é uma realidade, é uma política nacional, ele não é uma coisa passageira, ela veio para ficar. Então, é importante que a gente se adeque, adequa a rede para atender os professores e causar o menor prejuízo possível para eles e não trazer esses transtornos como trouxe esse ano. Com isso, também, pensamos na redução do quantitativo de cargos com cargo horário incompleta. Aqueles cargos que ficam duas aulas, três aulas, seis aulas, quando a gente expande para fazer esse agrupamento com esses outros componentes, a tendência é que a gente não tenha esses cargos muito diminuídos, né? que a gente possa fazer uma atribuição mais assertiva. A atribuição antes, anterior até o momento, ela era feita de uma forma aleatória, né? Muitas vezes, o diretor levava o plano de atendimento com as turmas que estavam previstas para serem formadas e o professor fazia aquela escolha de forma aleatória. Então, às vezes, isso por não estar organizado, causava aulas em dois turnos, em três turnos. E aí, a gente pensa que o professor, como a gente tem que sempre estar atento às dificuldades da categoria, ele tinha que se locomover para a escola de manhã, de tarde à noite. E, às vezes, com duas aulas de manhã, duas aulas à tarde, duas aulas à noite. Isso gerava um custo muito grande de transporte, né? De custeio desse trabalho dele. Então, a gente, diminuindo essa possibilidade, a gente melhora essa condição do professor. Pode passar, Fernando. E aí, esses cargos muito diminuídos, eles também dificultavam o aceite. Então, muitas vezes, o professor chegava para uma convocação, verificava que aquelas aulas eram poucas aulas em três turnos, e ele não aceitava. Não porque ele não queria trabalhar ou não precisava de trabalhar, não aceitava porque não dava para ele pegar essas aulas e ainda colocar um outro cargo ali, né? Ele precisaria de dois cargos para se manter, e com essas aulas nesse formato, ele não conseguiria. Dependendo do horário organizado, então, na escola, aí, que era impossível e impraticável. Então, a gente tem, nos nossos sistemas, o registro de componentes curriculares que tiveram até 15, 18 editais sem nenhum professor, né? 18 editais sem nenhum professor. Quer dizer, o estudante, que é a nossa premissa, nosso foco, educação, ficava ali, sem a aula, precisando de a gente buscar, achar alternativas para que esse estudante pudesse ser assistido por um professor. E aí, pensando nesses estudantes, também, a gente foi criando melhores opções e trazendo essa nova regra. Os professores que precisam de mais de uma admissão ou já tem duas admissões do Estado, professores objetivos ou convocados, se a gente coloca os cargos num turno só, eles podem pegar outro cargo, outra admissão nos turnos distintos. Então, se um professor está trabalhando à tarde, ele ainda tem manhã e noite para poder trabalhar. se ele tem de manhã, ele tem tarde e noite para poder trabalhar. E assim, sucessivamente, para que a gente possa atendê-los da melhor forma. Os cargos e funções completos facilitam também na hora de uma possível substituição. A gente tem afastamentos legais, isso ficou muito comprovado no período em que a gente não podia contratar pela decisão do STF, posterior, pela decisão do guarda-chuva do TSE, e a gente ficou com muitas ausências de professor. Os professores têm afastamentos legais e eles precisam desse amparo e esses cargos muito divididos prejudicam que consigamos substituí-los com facilidade. Mais uma vez, o estudante fica prejudicado se a gente não tiver esse olhar atento e criterioso para ele. Então, a nova formação de cargos ela vai reduzir também aquela questão de excedência. A gente tinha professores que ficavam excedentes, parcialmente excedentes ou totalmente excedentes e tinham que mudar de escola, tinham que ser remanejados para outra instituição. Às vezes, criavam ali um vínculo até afetivo com a escola porque a gente que é professor, a gente cria esse vínculo com os nossos estudantes, com os nossos colegas, com a própria instituição e eles eram obrigados a serem remanejados por falta de aulas. Então, essa nova organização também visa não ter esses casos ou diminuir bastante esse tipo de situação. E uma maior transparência das composições e agrupamentos de aula para atribuição de extensão de jornada. Extensão de jornada é aquela quando não tem professor efetivo, um outro professor efetivo pode requerer as aulas que estão em cargo vago ou em substituição na escola. Isso, gente, vem, Fernando, pode passar, por favor. Essa resolução, ela vem ratificar uma prática que já era adotada por grande parte dos nossos gestores. A gente tem um grande número deles que já fazia dessa forma, já faziam essa divisão, já faziam esse agrupamento e já deixavam os professores exercerem o direito deles, que está descrito no artigo 12 e permanece inalterado, resguardando todos os critérios de transparência, de isonomia, para que eles possam escolher aquela atribuição, aquele cargo que melhor lhe atender, que for mais favorável para ele exercer o seu trabalho. Então, o que a gente fez aqui foi organizar a rede, ratificar uma situação que já era posta por muitos gestores, mas que precisavam do nosso apoio. Nenhuma regra, gente, vai agradar a todos, isso a gente já sabe, mas a legislação, ela precisa de garantir e assegurar que todos tenham seus direitos respeitados. Então, quando a gente traz uma regra, ainda que nova, ainda que inicialmente possa causar algum espanto, ela vai beneficiar algumas pessoas e pode sim causar essa sensação de prejuízo a outras, né? Isso acontece com todas as nossas legislações, desde a Constituição até resoluções, isso sempre vai acontecer. Mas, o que a gente precisa de deixar muito claro é que o nosso objetivo maior é garantir uma isonomia e uma impessoalidade, para que todo mundo tenha direitos iguais, então, da mesma forma que acontecer na escola A, vai acontecer na B, vai acontecer na C, vai acontecer na B, e todo mundo vai ter os mesmos direitos, todo mundo vai poder continuar escolhendo os seus cargos de forma organizada. Muito obrigada, deputada, muito obrigada a todos. Eu que agradeço, Glaucia, a apresentação, que ela fica aí disponível no site da Assembleia. Bom, eu acho que agora, então, eu vou passar para as considerações do Sindhute, que, de fato, a Glaucia trouxe o ponto-chave de um conflito que é que a nossa perspectiva é que a gente possa resolver no âmbito da mediação aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Não se trata de uma inovação que gere incômodo. Não é esse o relato dos profissionais da educação que estão procurando a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, eu vou reforçar já o pedido que eu já fiz à Segov. Eu já fiz e vou reafirmá-lo aqui. Já foi aprovado na Comissão de Educação nas atividades que aconteceram no período da manhã. É que o processo possa se dar, então, de uma forma opcional, não obrigatória. Esta obrigatoriedade, como está sendo imposta, está, sim, trazendo problemas na escola. Então, é sobre isso, é sobre nós, então. Se a Secretaria de Educação acha que é uma medida tão importante e necessária, que, no mínimo, nós possamos fazer uma transição. Essa regra não constava na resolução do quadro de escola de 2022, publicada em 2021. A instabilidade da rede estadual causa espanto. Todo ano, Minas tem uma novidade, gente. Se nós começarmos a pesquisar outros estados, sim, as pessoas terminam nos outros estados e em muitas redes municipais com a vida resolvida. Quando começa o final do ano é que o inferno na vida dos profissionais da educação da rede estadual começa. Os convocados e contratados, o inferno é janeiro. O inferno é janeiro. Do emprego, do não emprego, da vaga que some, de ter mandado para uma vaga que não existe, ou a turma não se formou, então, a gente ainda não sabe. Tudo efetivo começa antes. Nós estamos em novembro, dezembro. Então, essa instabilidade não é normal em uma rede. quantidade de memorandos que os diretores de escola recebem sempre orientando a orientação anterior, explicando, isso não é normal em rede. Se nós fizermos aqui um dia chamando outras redes estaduais, as redes estaduais filiadas à CNTE, isso não é um curso normal. Não é um curso normal. E não pode nem dizer porque é no primeiro ano do governo, que é o governo que está vendo outra perspectiva, está organizando a rede. Nós estamos no quarto ano do governo. Então, essa instabilidade é adoecedora. Não sei se todo mundo tem a coragem de dizer isso para vocês, mas estou dizendo. Ela é adoecedora, que é sempre instável, gente. Por que a gente não pode tornar a vida do profissional de educação um pouquinho mais estável? De modo que, quando entra o final do ano, você não espera uma regra que vai trazer situações tão difíceis que você vai entrar em conflito, em que não se resolve. Quer dizer, essa instabilidade não é normal numa rede estadual. Ela não é normal numa rede. As coisas eram para ser estáveis. Chegar no final do ano, você já sabe a regra e se organiza e segue a vida, porque o foco é o aluno. Mas a gente gasta tanta energia em processos internos que esse processo não é normal. Esse artigo 11 não existia, é uma inovação. Acho, Tarcísio, que as inovações precisam ser previamente mais debatidas. Nós somos um momento da sociedade que todo mundo fala, passei por experiências hoje de muita gritaria, e a gente precisa conversar mais. E conversar dá trabalho mesmo, gente. Dá muito trabalho. Você tem que conversar a opinião do outro, o outro vai manter sua posição, você quer manter a sua, de repente a conversa virou aí uma guerra de quem vence e quem perde. A gente precisa ter tempo para que a gente possa elaborar proposições. Vou citar o caso da vice-diretora. Por que esse processo não começou, não foi dito um mês atrás? Se eu soubesse disso um mês atrás, eu teria tido tempo de conseguir uma reunião com o promotor. E ao invés de ir num documento, eu poderia ter ido pessoalmente e dizer para ele das dificuldades que ocasionaria e teria reforçado com ele um pedido de mediação. Porque nem a nota técnica foi fornecida pelo governo para mim. Eu fui batalhando até que o promotor me disse, é pública a informação? Está aqui, e mandou a nota. Aí já tinha sido publicada a resolução, aí já estava na véspera de encerrar a inscrição para a direção de escola. E quantos excelentes vícios diretores, nós não contaremos mais no próximo período por algo que se nós tivéssemos começado a conversar antes, talvez nós tínhamos, talvez tínhamos achado uma transição, uma possibilidade. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa buscar transições e possibilidades entre o desejo da gestão, e a gestão está no seu papel e a vida concreta das pessoas. Porque se nós estamos conversando sobre isso aqui, é porque teve impacto na vida concreta das pessoas, não só eu recebi. Eu estou presidindo uma audiência, mas outros parlamentares também receberam, então essa audiência também é por eles que eventualmente não puderam estar aqui. Então, vou reforçar o pedido. Vamos fazer uma mediação? Agora foi prorrogado, não é? Até dia 30, você falou? Até dia 30, não é? Até semana que vem. Então, vamos tentar uma mediação? Aí é um pedido da presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, porque vocês me farão pedidos daqui a pouco, quando a pauta destravar e vocês precisarem de projeto de lei aqui na casa. Não é? A vida é de mediações. Vamos fazer uma mediação? Se não é possível deixar como está, não é possível o jeito que está ter uma dificuldade, talvez a opcional entre o professor fechar o cargo dele em outro turno ou o professor fechar o cargo dele no mesmo turno, bem conversado, isso não traz problema na gestão da escola, não? Nós estamos no período de organizar a dinâmica interna da escola, depois disso é que ainda vai ter as convocações, não é isso? Se a minha memória não me fale, não é? Depois que vai ter a convocação, em janeiro, não é? Então, um período ainda de contratação vai acontecer. Então, essa organização interna é possível de ser feita, não é? Professor não sobrevive com um salário, não sobrevive com um cargo, não sobrevive com um cargo de 24 horas. Então, nós precisamos entender que nós estamos lidando com uma categoria que tem dupla jornada, que tem dupla jornada, obrigatoriamente, gente, obrigatoriamente, essa é a vida, você tem que partir da realidade concreta, o professor precisa de duas jornadas, auxiliar de serviço também tem duas jornadas, mas ela não tem duas jornadas de serviço público, ela vai lá para a escola e depois ela é cuidadora, depois ela faz a faxina, ela faz um monte de outras coisas que quando a secretária impôs jornada de oito horas para repor a onda roxa, a crueldade foi essa, que ela passou a trabalhar 12, 14 horas por dia porque ela precisava, ela tem outras jornadas. Salário da educação não é suficiente no caso das jornadas de 30, de 24 horas. Eu acho, inclusive, o salário de gestor na educação não é suficiente, o debate não é sobre diretor de escola, mas o salário dos diretores de escola, tem vários projetos aqui na casa para revisão disso, notadamente dos diretores que estão carros comissionados não são efetivos, o salário é ainda pior para a complexidade, para a quantidade. Eu conversei com uma diretora outro dia, ela administrava mais de 30 contas. Estou falando alguma mentira, gente? Então, onde o diretor de escola é aqui? 30 contas. Falei para ela, mas não, claro que eu não falei não, porque ela não mentiria para mim. Eu pensei, não, isso não é uma realidade possível. O alarme disparou no domingo, é a diretora que vai na escola. Não é? É a diretora que vai na escola. No feriadão, é a diretora, eu falo a diretora porque a maioria é considerada por mulheres, não é? A diretora que está indo na escola, para entender. Teve furto dez vezes, dez vezes, e a diretora que está indo na escola resolver se reorganizar com o que sobrou depois do furto, porque nem sempre a reposição é imediata. Não é isso? Então, é a diretora lá da escola de Antônio Pereira que está administrando uma situação dos meninos comerem pelos corredores. É isso. se nós pudermos mediar, e esse é o apelo que eu faço politicamente, enquanto presidenta de comissão, a gente vai conviver mais quatro anos, não é? Todo mundo sai o vencedor dessa urna, eu saio vencedor, vocês saíram vencedores, nós não vamos conviver? Quatro anos? Então, vamos deixar para a divergência, sendo o essencial naquilo que nós pudermos pacificar e resolver, não é? Eu nem sei se o problema dos diretores está resolvido, que agora vocês não querem pagar a DAE, precisa de outra audiência para isso ou já está resolvido? Depois alguém me manda um zap aqui, porque se não tiver resolvido a gente faz uma solicitação. Pois é, então aí, quer dizer, o diretor daqui a pouco está pagando para trabalhar, inclusive, não é? Então, é isso. Então, feito esse pedido, eu vou reiterá-lo, já fiz a secretaria de governo hoje de manhã, vamos tentar resolver a vida das pessoas. Denise, então, de Paulo Romano, que está aqui pela direção estadual do Sindhute, quero agradecer também, a gente está com superintendentes aqui, muito nos honra, a presença de vários superintendentes, falei que eu vou mandar um zap para a região que se tiver algum problema para resolver na superintendente, a gente já sai daqui com tudo resolvido. Muito obrigada pela presença de vocês, muito nos honra aqui na comissão de educação, agradecer também a direção estadual do Sindhute, a várias diretoras e diretores estaduais e de subsédios próximos aqui da região metropolitana presentes, e é isso, vamos aqui, vamos chegar a caminhos que fortaleçam a escola estadual. Denise, com as considerações, por favor. Obrigada, presidenta, cumprimentar, Tarcísio, todos os gestores e superintendentes, cumprimentar a Glaucia também. nós também recorremos à secretaria através de um documento, ontem eu fiz uma conversa também com o Tarcísio, anteontem, ontem com a Glaucia, dizendo dos problemas que esta medida, que o artigo 11 tem trazido para a categoria. E aí, eu fiquei prestando bastante atenção na apresentação e nos argumentos, e acho que é importante a gente tentar construir um processo de mediação aqui do que é possível, modificar para não ser tão traumático a mudança tão repentina da regra. Nós temos um Estado que é gigantesco, Minas Gerais é o mundo, Minas Gerais é o Brasil. E nós temos muitos trabalhadores em educação que trabalham em outros estados, em outras redes de cidades limítrofes, por exemplo, do Sul de Minas, que trabalham em cidades que pertencem a um Estado de São Paulo e também trabalham na rede estadual de Minas Gerais. Então, em todas as regiões do Estado, nós temos essas situações de trabalhadores, conforme a deputada disse e a gente endossa, a nossa categoria não tem condições de sobreviver trabalhando só um turno. Muitos, não é possível. Então, nós temos o direito ao acúmulo. Nós temos o direito de ter dois cargos de professor. Então, essa situação das cidades limítrofes com o Estado de Minas Gerais está trazendo problemas à imposição do turno único para completar o cargo, está trazendo problemas, inclusive, para professores, trabalhadores que têm cargos em outras redes. E isso também acontece dentro do Estado de Minas Gerais, porque a gente tem uma mania, às vezes, não é mania, de pensar com a cabeça da região metropolitana de Belo Horizonte, que a gente consegue se deslocar em, no máximo, duas horas, dependendo do trânsito, para uma outra cidade. Saindo do centro de Belo Horizonte, uma hora, em qualquer direção, você está em outro município da região metropolitana. mas o deslocamento das pessoas no interior não é assim, não tem transporte público, muitas professoras vão é de carona, se organizam na carona, organizam a vida na carona, é uma realidade da nossa categoria. Então, é importante que a gente busque esse processo de mediação. Eu disse à Glaucia ontem e não tem problemas em dizer isso aqui. Quando nós tivemos uma reunião de negociação com a secretaria, nós pedimos acesso à minuta da resolução, justamente para que, se a gente identificasse alguma discordância ou visualizasse algum problema, nós tivéssemos o prazo, o tempo hábil de tentar alterar antes da publicação. é por uma opção política, que é uma opção, o governo não quis disponibilizar a minuta, não tem essa, não disponibiliza a minuta, e a Glaucia me disse isso, não existe essa alternativa, no caso, o governo não disponibiliza, mas foi justamente por isso, para identificar quais seriam os problemas, para que a gente conseguisse resolver, para diminuir os transtornos que a nossa categoria já sofre de acordo com a qualquer forma de vínculo que ela tenha, ou vínculo efetivo, ou vínculo através do contrato precário de trabalho. Então, nós encaminhamos um documento à Secretaria de Educação pedindo a revisão, a revulgação, a modificação do artigo 11, para que, de acordo com as questões que nos chegaram, porque não foi somente aqui na Comissão de Educação, chegou muito, muita reclamação, muitas questões no sindicato, nas subsédios do sindicato, com alguns exemplos que acho que ajudam a ilustrar. Então, nós temos uma situação, situações em que a professora, o cargo existe para ela completar no outro turno, e ela tem que dar aulas de outro componente, porque ela está sendo obrigada, porque ela não pode completar o cargo no turno alternativo, no turno diverso. Aí, ela é professora de Biologia, tem aulas de Biologia no segundo turno da escola, mas ela está sendo obrigada a manter o cargo completo no primeiro, ela vai ter que dar aulas de outras disciplinas para completar o cargo. Então, é uma situação que é muito concreta, que acontece no cotidiano das escolas, quem é diretora que sabe muito melhor, vivencia isso todos os dias. Então, é nesse sentido que a gente está aqui buscando a mediação da Comissão de Educação, a Secretaria ainda não nos retornou do documento que nós encaminhamos a Secretaria, a Secretaria solicitando a modificação desta regra, e nós estamos aqui na Comissão de Educação buscando esse processo de mediação, já que, de acordo com a apresentação feita e com todas as razões colocadas pela Secretaria, que tem legitimidade para gerir, mas o impacto na vida concreta está acontecendo na vida das pessoas, está acontecendo, e isso vai criar transtornos futuros para a escola, para a escola, para a direção da escola, para a categoria, e, por consequência, acaba criando transtornos para quem é o objetivo final da escola, que é o atendimento à população, o atendimento aos estudantes. Então, a nossa reivindicação, a nossa solicitação é que se consiga fazer aqui no ambiente da Comissão de Educação uma mediação desse processo para que não seja obrigatória a regra, para que não seja obrigatória a regra colocada pela secretaria e que esta opção seja prevista numa nova publicação de uma alternação do texto da resolução, porque, depois da resolução, também teve uma orientação que explicou e que deixou também de forma subjetiva e nós que estamos na rede estadual sabemos que a regra é sempre a resolução, a regra é utilizada é sempre a resolução, então, é quando acontecem os processos qual é em relação a quadra escola, qual é sempre a justificativa para todas as situações que acontecem ao longo do ano, é o que está previsto na resolução, então, essa é a nossa reivindicação para que esse processo seja mediado e que deixe de ser obrigatório para cada escola ter, para o profissional ter autonomia, a escola ter autonomia para se organizar de acordo com a vida concreta de quem está na escola, de quem está em todas as regiões do Estado nas escolas estaduais, são essas as nossas considerações iniciais, agradeço a oportunidade, a disponibilidade da escuta aqui na comissão. Obrigada, Denise. Então, nós vamos lá agora, no primeiro momento das questões que nós recebemos, são dois grupos de discussões aqui, tem um, foram várias solicitações, eu vou fazer a leitura, porque eu acho que aí com a leitura fica melhor e vocês designam quem vai responder, se é o Tarcísio, se é a Glaucia, se é Glaucia, você está conosco? Sim, está aqui conosco, voltou, está aqui conosco, então, aí vocês me dizem quem é melhor para ir respondendo, eu acho que nós poderíamos ir por assunto, porque aí fica prático para a categoria. Bem, sobre o quadro de pessoal, sobre a função de ATB, eu vou ler como a servidora trouxe para a gente, está bem? O artigo 13, não vou começar pelo artigo 11, não vou começar pelo 13, na atribuição das funções de ATB, o diretor da unidade de ensino deverá garantir um servidor efetivo para exercer as atividades relacionadas à caixa escolar. O secretário de Estado da Educação determina que o diretor deverá obrigar o ATB efetivo, auxiliar de secretaria, a assumir esta função de tamanho e responsabilidade, uma vez que não tem gratificação compensativa. se não tem gratificação é um caso para se analisar inclusive, até o ano de 2021 os cargos de ATB não eram obrigados a assumirem a função financeira e sendo assim contratava ATB para determinada função. Após questionamentos para que as atividades relacionadas à caixa escolar ficassem sob a responsabilidade de um ATB efetivo, o atual governo criou o artigo 13 da resolução vigente. então é isso, a pessoa questiona se ela na condição de ATB efetiva é obrigada a assumir esta função. O salário de ATB da Secretaria de Estado de Educação está muito defasado desde 2017. Então, esse é um questionamento. O outro questionamento diz respeito também ao artigo 13 que diz que que questiona mais uma vez essa obrigatoriedade da responsabilidade pelo caixa escolar dentre as atribuições descritas na legislação para o ATB. E o outro questionamento é o mesmo. Então, são três questionamentos sobre a obrigatoriedade do ATB assumir essa função relacionada ao caixa escolar. Uma outra pergunta diz respeito aos servidores que foram remanejados depois da municipalização. Ao fazer acontecer a municipalização o servidor daquela escola municipalizada foi para outra escola da rede estadual. E ao ir para outra escola da rede estadual ele fica segundo o questionamento prejudicado diante dos outros colegas na distribuição de turma. Se na escola dele ele escolhia a turma agora ele não escolhe mais. Eu acho que vale a pena trazer essa questão da municipalização porque é uma situação que o governo prometeu que ninguém ficaria prejudicado em nada. Eu fui em muitas audiências em que isso foi dito e é uma situação real. Quem hoje é de municipalização e foi remanejado por outra escola hoje enfrenta algumas dificuldades. O Estado pensou nessas pessoas em específico. Podemos ter esses dois pontos e a gente volta. Gláucia. Posso responder Beatriz? Sim. Eu peço desculpa porque a minha internet que caiu está chovendo muito aqui aí eu entrei pelo celular mas eu acho que dá para a gente continuar se vocês tiverem com dificuldade de me ouvir vocês me avisem por favor. a questão do ATB ele vai mexer com a questão específica da parte de escrituração que é uma função do ATB já mesmo a documentação a juntada dos documentos essa organização porque o responsável pelo processo mesmo de compras é uma comissão é o diretor junto com uma comissão de licitação então ele não precisa de ter técnico em contabilidade ou ser contador ele vai ser esse ponto de apoio do gestor ali para fazer essa juntada de documentos para ver se está dentro daquilo que é pedido mas o processo mesmo de compra esse processo de gerenciamento ele é feito pela comissão de licitação e pelo diretor da escola que é o responsável pelas senhas do banco por esse controle por esse monitoramento por isso não tem uma gratificação separada por fazer parte de fato já de um processo de escrituração da escola e é necessário que a pessoa que assuma seja uma pessoa que tenha um vínculo com a escola por isso foi colocado como um servidor efetivo porque quando a gente coloca convocado entra ano sai ano troca esse profissional e a dificuldade que os diretores colocam aí sempre porque trocando o profissional eles ficam tendo que começar lá do Beabá explicar como que monta o processo como que faz essa organização tudo os servidores remanejados pós municipalização eu acompanhei o processo como regional também foi dado a eles o direito de serem remanejados para outras escolas e foi garantido a eles até a questão de a disjunção também na prefeitura caso fosse necessário agora uma vez que eles já estão remanejados para a escola que eles escolheram eles entram de fato no regramento da escola a gente segue lá a ordem do artigo 12 na hora de atribuição Nesse caso o ATB ele vai acumular a função dele que ele já desenvolve na escola mais a questão do ATB financeiro ou ele fica destacado para cuidar dessa função de ATB financeiro a gente nem está chamando de ATB financeiro ele fica destacado para cuidar dessa documentação da caixa escolar tá mas como eu te disse quem faz o processo é a comissão de licitação depois é ratificado pelo colegiado escolar e tudo com o olhar atento do diretor da escola mas as funções que eventualmente esse ATB efetivo desenvolvem na escola então tem uma contratação de outro ATB dentro do comporto da escola se no comporto da escola tiver direito a outro ATB ele pode ser contratado não mas a minha pergunta não é essa vocês estão na resolução a situação do apoio financeiro ao diretor de escola passa a ser feita por um ATB efetivo que é escolhido para essa função aí esse ATB efetivo ele já tem ali os trabalhos que realiza na secretaria da escola então esse trabalho que o ATB faz atualmente passará a ser feito por um outro ATB contratado ou ele vai acumular essa função de que ele já faz mais o financeiro entende foi claríssimo o diretor vai reorganizar a demanda do serviço tá agora a questão dessa desse trabalho ele é muito estacional não tem compra o mês todo então pela licitação entregue toda congelou congelou e agora mas vocês entenderam a minha pergunta então vai acumular a resposta é essa vai acumular ou vai dividir com outras com os mesmos servidores no comporta da escola para 2023 me escuta Glaucia no comporta da escola para 2023 está previsto lá o número de ATBs para as funções mais um ATB financeiro é sim ou não nesse caso não não tem função de financeiro compreendi vamos agora as outras questões que chegaram aqui cadê o chat gente eu eu bem lá de Leopoldina essa pressão em distribuir turmas até o dia 23 é surreal estamos sem chão para essa escolha nem formou turma pois as matrículas cadastradas matrículas cadastro não concluiu o que fazer faz nítida a intenção do governo em querer prejudicar o servidor da educação ou iniciar sua política de privatização determinação do quadro de pessoal desse ano sem diálogo com o sindicato ficou claro atribuições de cargo agora em novembro determinação de aulas em apenas um único turno obrigatoriamente em assumir as eletivas até quando irá ficar assim esse questionamento é da Cíntia não diz de qual município da Graciele tem solicitar que leve a secretária um pedido de revisão da resolução do quadro de pessoal pois os professores que foram afetados a essa coisa eu falei da municipalização essa eu já falei foi exatamente essa que eu já falei os afetados pela municipalização estão agora prejudicados na escolha de turmas Janine peço a gentileza de nos ajudar sobre a composição dos cargos de professores nas escolhas das aulas estarem em um turno apenas não nos dando o direito de escolha Renata ajude-nos a mudar esta obrigatoriedade de formar cargos de regente de aula num horário só isso vai prejudicar muitos profissionais Vanessa o absurdo agora é o artigo 11 da resolução 4789 que obriga os professores a pegarem as aulas do regime básico todos em um único turno em mais de 16 anos de efetiva no estado nunca vi uma coisa dessas acontece que tem outro cargo no município nosso salário no estado é vergonhoso e temos que completar a renda sou mãe de dois filhos e arrimo de família meu outro cargo é partido pois tenho 18 turmas e as aulas são distribuídas entre manhã e tarde não tenho como pegar as 20 aulas que tenho no estado em um horário só sempre a ser parte em dois turnos e essa obrigatoriedade de pegar num turno só vai me prejudicar demais no outro cargo como faço por favor interceda por nós aproveitando a presença da subsecretária de recursos humanos como o estado vai fazer com tantos professores afastados por covid se tem alguma orientação para a volta remoto quer responder Glaucia depois a gente entra e volta ao quadro escola essa é uma decisão que não compete à educação é uma decisão que é tomada pela secretaria de saúde e aí as orientações vêm conjuntas para a gente saúde secular e educação e até o momento nós não tivemos nenhum retorno a respeito disso Glaucia ainda eu vou voltar no questionamento da Shirley de patrocínio então é obrigatório que o ATB efetivo assuma a caixa escolar pode explicar melhor essa 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 escolha posso não é assumir caixa escolar caixa escolar é a responsabilidade do diretor de escola ele vai subsidiar o diretor nos trabalhos relativos à documentação e trabalhos relativos à documentação é uma função do ATB quem faz trabalho de caixa escolar é o diretor da escola em conjunto com a comissão de licitação e depois com a validação do colegiado escolar por isso que não tem uma habilitação específica é um trabalho realmente documental e necessário como todos os outros da secretaria sim então é obrigatório sim é obrigatório é escrituração né gente está dentro da 15293 como escrituração sendo o dever do ATB então eu vou fazer a leitura dos demais questionamentos todos que chegaram e na sequência a gente vai aos encaminhamentos ok Débora de São Lourenço ela diz que é inspetora por 22 anos a organização do quadro por agrupamentos de aulas melhorou muito a vida dos professores e dos alunos ela é dona e criadora da administradora da página plantão inspeção escolar e tem vários comentários em box elogiando a mudança isonomia sempre pensemos no todo atender a minoria por conta dos privilégios de trabalhar em apenas dois dias não é justo para todos para os deputados ela diz a nova formação de cargos por turno e com demais componentes curriculares diminui consideravelmente a possibilidade de caracterização de excedência de professor com composição de cargos nos turnos analisem com carinho alguns professores querem privilégios que garantem aulas apenas em um ou dois dias da semana vamos acabar com esses privilégios acompanho escolas em que o professor opta por aulas em dois dias nos três turnos quando falta a escola fica sem aula nos três turnos esse agravante pode ser evitado com a distribuição justa de aulas o professor não perde seu direito de escolha apenas escolherá entre cargos formados com equidade o do Wesley já foi dito já foi lido Brude Caxambu o ATB financeiro tem trabalho o ano todo mas ele normalmente não trabalha em outras funções o que foi dito pela secretaria não foi isso ele continuou com as funções dele e vai assumir a função de auxiliar o diretor de escola a secretaria já fez esse esclarecimento aqui o Dier de Eugenópolis estou assustada ela fala sobre o chat com o atual salário de magistério nacional necessidade de ter dois cargos é real para a grande maioria das pessoas diante disso a resolução coloca muitos profissionais que trabalham em outras redes contra a parede a imposição de um único turno irá gerar conflito de carga horária e a necessidade de exoneração para muitos de nós pensem no coletivo o problema da falta de professores não é da classe é do Estado o Estado se preocupa com a carência de professores e quer usar os efetivos como tapa-buracos pois então que convoquem mais efetivos a resolução abre aspas a resolução vem garantir um processo democrático fecha aspas onde está o processo democrático em um ato impositivo que obriga o profissional a se adequar a uma rotina pré-determinada se de postos de caudas quero saber quem tem em duas redes de ensino diferentes e divide o cargo como ficar no único turno e as escolas que não comportam o cargo em um único turno essa questão de escolas que não comportam o cargo em um único turno você quer responder Glaucia sim a gente previu isso na resolução inexistindo as aulas para completar o cargo no mesmo turno vai passar para outro turno isso vai acontecer com frequência ainda mais com esse número de aulas muito grande isso vai acontecer então ainda vão existir cargos que estejam em dois turnos ou até em três turnos para a gente ter cargos completos quando a gente fala em cargos completos são cargos de 16 aulas 24 horas aula ou 24 horas no total as 16 horas que o professor deve assumir e também tem a questão dos professores que tem uma carga horária menor do que 16 efetivos que precisam ser contemplados e os diretores estão preparados para isso reta final aqui então Gisele de Manhoaçu diz que no seu entendimento a possibilidade de agrupar as aulas em lotes vem a favorecer a organização pedagógica possibilita maior autonomia ao gestor escolar visto que o mesmo poderá analisar o perfil do professor visando a conveniência pedagógica temos professores efetivos que podem assumir os itinerais informativos que manifestaram anteriormente esse desejo e eram impossibilitados só uma observação o diretor não faz avaliação de perfil para definição de distribuição não não é o diretor que faz essa avaliação colocar essa discussão do diretor avaliar perfil a gente retrocede bastante de que os servidores são servidores do estado então não é o servidor que não é o diretor que analisa perfil gente no chat tem alguns pedidos que eu preciso ler mais os comentários favoráveis a questão aqui que nós estamos num conflito então nós estamos trazendo a realidade a realidade dos favoráveis já está defendida pela secretaria isso que as pessoas não compreenderam a dinâmica de uma audiência pública e não compreenderam uma metodologia que a gente vai construindo de escuta para sanar os problemas as dificuldades o objetivo dessa audiência não é convencer ninguém e não é marcar posição e fazer ranking no chat de comentários quantos estão a favor quantos estão contra quem ganhou isso aqui não é copo não pessoal acho que o pessoal que está indo no chat entendeu errado o que é a função de uma audiência eu agradeço muito a mobilização favorável à resolução significa que nós estamos todos atentos ao trabalho da comissão de educação ciência e tecnologia mas quando essa audiência foi marcada e quando foi conversado com o governo é para a gente mediar porque se é isso de que é um acerto o acerto está dito pela força institucional do governo do estado está desproporcional porque o governo do estado tem uma força institucional tem as suas resoluções trouxe toda uma apresentação então acho que as pessoas não é um ranking o chat não é um ranking o chat é eu quero trazer os problemas as felicitações eu entrego para o Tarcísio vamos imprimir tudo entrego para o Tarcísio as felicitações ao governo vocês levem é bom para o ego dizer olha, alguém pensa como a gente que ótimo nós estamos em audiência não é para felicitações nós estamos em audiência porque é um conflito e nós estamos tentando mediar o problema se os professores que vivem um conflito não conseguiram entrar no chat ainda inclusive eu expliquei está todo mundo em sala de aula quantas horas são? o professor está na escola a audiência começou com a professora na escola a professora agora está em trânsito se for a professora de Antônio Pereira ela demora duas horas de Antônio Pereira até Mariana porque os caminhões da Vale mineradora impedem que ela consiga transitar num tempo normal e é duas horas duas horas e meia todos os dias nós da comissão de educação vivemos isso na sexta a equipe técnica viveu então eu quero explicar as pessoas porque aí começa você tem que ler meu comentário a discussão não é copa não é o ranking no final quem ganhou no chat aqui a gente traz os problemas para a solução e há problemas há problemas se não tivesse problema nós não teríamos agendado essa audiência então eu vou explicar para as pessoas que tem uma expectativa de que os seus elogios ao governo sejam lidos não é a função da audiência mas eu vou entregar tudo para o governo aliás eu nem precisaria porque como está no chat é público todo mundo está lá todo mundo está aqui no celular está acompanhando o chat então está todo mundo acompanhando então todo mundo vamos lá gente vamos lá colocar o nosso comentário não é isso não é essa a função não é? então o pedido já está feito eu acho que as dúvidas que foram trazidas foram lidas agora eu sinceramente eu me recuso a compartilhar de alguém que acha que o professor quer ter privilégio quem acha que o professor da rede estadual está batalhando o privilégio não conhece toda a realidade a gente não precisa disso entre a gente se para você está tudo bem para um monte de gente não está qual é a mediação possível? eu comecei essa audiência dizendo isso eu não comecei essa audiência para o final a gente fazer um ranking quem ganhou no chat? a copa é amanhã no caso o Brasil joga amanhã então amanhã a gente torce aqui é para a gente mediar e resolver um problema então é isso tem gente que não vai se manifestar tem gente que não quer se manifestar e tem gente que nem teve acesso a essa audiência mas por dever de representatividade eu a estou executando diante das centenas quer que eu comece a ler meu Instagram aqui? meu Instagram também vale eu sou uma figura pública vai dar mais do que o chat não é essa a competição e eu acho que a secretaria veio no espírito correto da escuta de apresentar seu posicionamento e da escuta então só estou explicando para quem quer potencializar uma disputa no chat e tem comentários que depreciam a outras pessoas que eu não faço mesmo não eu não vou ler ao vivo comentários que depreciam parte da categoria não é a minha função aqui não sei nem se é é democrático a gente atacar parte da categoria para justificar uma resolução do governo para justificar uma resolução do governo a gente tem que atacar a parte da categoria estranho não? a própria secretaria está aqui se disponibilizou numa audiência marcada de um dia para o outro está aqui apresentou está escutando vamos encaminhar esse é o espírito dessa audiência para quem quer fazer copa lá no chat o chat ele é fundamental porque possibilita que quem não está aqui e de qualquer lugar do planeta deixe a sua opinião isso faz parte do processo legislativo então está lá a opinião de todo mundo eu acho que isso é a riqueza também de uma audiência das pessoas não estarem aqui mas a leitura as cobranças eu estou fazendo dois problemas até fiz de elogios também mas os elogios eu entrego vocês estão acompanhando aí mas eu entrego todos para vocês verem que tem pessoas que concordam com a organização a gente consegue achar uma mediação entre essa posição da secretaria e a realidade de muitos professores eu acho que esse é o caminho e é com esse espírito que eu quero encerrar essa audiência os problemas estão apresentados as pessoas tiveram oportunidade de questionar se tivesse dúvida em relação ao quadro de escola também teve oportunidade de trazê-la vou passar as considerações da Denise na sequência as considerações da Glaucia e do Tarsígio e nós vamos encerrar nossa audiência com pedido de encaminhamento obrigada deputada eu só gostaria de reforçar a nossa disposição a disposição do Sindyut em encontrar um meio termo nessa questão fundamental processos de mediação e eu estava me lembrando aqui da decisão do STF que proibiu a convocação e que perdurou por alguns por um mês mais ou menos e criou um caos na rede estadual porque o estado não podia contratar e foi um caos para todos os diretores as pessoas adoecendo de covid enfim licenças outras situações na escola e os meninos os alunos sem aula porque o estado estava impedido de fazer a contratação a convocação diante da decisão do STF e o próprio estado buscou mediação e conseguiu uma dilação de prazo o estado tinha a obrigatoriedade de resolver a questão da convocação em 12 meses que estaria chegando agora maio a primeira decisão e depois que o estado através da advocacia recorreu e apresentou as razões conseguiu o processo de mediação e dilatou o prazo para que se organizasse os processos para que as pessoas de realização de concurso inclusive depois a gente depois cobrar de novo o cronograma mas não é agora a pauta da audiência do concurso público mas então processos de mediação são importantíssimos e o Sindiute tem o compromisso de resolver as questões da categoria então nós estamos com esse espírito aqui na audiência de que a gente consiga processos que mediem que não fiquem que a situação não fique completamente da forma que a secretaria pretende fazer não fique totalmente com o que nós reivindicamos inicialmente foi a modificação completa do artigo mas que a gente consiga encontrar um meio termo para mediar essa questão e para resolver os problemas que foram acarretados diante do artigo 11 da resolução então nós também fazemos a pergunta dessa possibilidade de fazer esse processo de mediação para que a categoria tenha um pouco mais de tranquilidade no processo de atribuição de turmas para 2023 são essas as nossas considerações deputada agradecer as nossas direções que estão aqui direção da direção estadual nós temos companheiros aqui também da região metropolitana de Belo Horizonte de Betim e agradecer aqui o processo de escuta daqui da comissão e agradecer na participação a nossa participação aqui é isso obrigada e estamos também aguardando a resposta se é possível um processo de mediação desse processo olha tem mais duas perguntas aqui três perguntas acho que vamos tentar respondê-las como fica a situação dos professores que tem um conflito de horário com outra rede mesmo tendo aulas para eles em outro turno que é do Rudier de Eugenópolis a Cláudia de Patinga quais os critérios para agrupamentos isso me preocupa demais pois nesse ano foi assim que aconteceu o diretor da escola em que eu estava trabalhando indicava quem eles queriam então quais são os critérios para agrupamentos tem outra pergunta também da Luciana que estava acompanhando a audiência e ela diz o seguinte por que o processo de mudança de lotação dentro da cidade é apenas uma vez ao ano tem professores que esperam décadas por uma vaga próxima a sua casa e o estado só faz bagunça teve várias nomeações agora em outubro e o processo de mudança de lotação foi em novembro muito bom as nomeações porém a escolha de escola pelos nomeados foi antes da divulgação da mudança de lotação consequência o atual nomeado pôde escolher a vaga que o efetivo antigo estava guardando há tempos eu acho que essa é uma questão importante porque sempre volta aqui na comissão se Glaucia ou Tarsígio puderem explicar a dinâmica nomeação mudança de lotação que eu acho que sempre é importante dizer como é que o governo está fazendo esses encaminhamentos critérios de agrupamento e a situação dos professores que tem um conflito de horário com outras redes as perguntas eu acho que agora eu fiz todas que chegaram questionamentos eu fiz todos que chegaram Glaucia eu vou pedir só para o Tarsígio falar um pouquinho né Beatriz porque ele não teve oportunidade ainda então eu vou deixar a questão da mudança de lotação para ele para a gente dar a oportunidade dele também falar né gente uma pessoa super parceira eu estou impossibilitada de estar presente ele foi aí para me ajudar e eu tomei a fala toda mas respondendo sobre o conflito de aulas eu já tinha falado isso antes né a gente está organizando a nossa rede eu não tenho como resolver problemas que vão encontro a outras redes nem a privada nem a municipal infelizmente a gente não consegue critérios de agrupamento eles são pela habilitação a resolução 4773 ela traz quais habilitações podem ser para aqueles componentes curriculares então por esse critério é que o diretor vai se orientar para fazer esse agrupamento Tarcísio então Tarcísio com a palavra para suas considerações eu acho que tem uma questão do Leandro aqui também que ela é importante o Leandro não é uma pergunta mas quando eu conversei hoje de manhã pela Segovia me foi pedida me exemplifica eu acho que a exemplificação do Leandro ela é importante para que nós trabalhemos na opção como eu disse gente essa não é uma audiência para ter vencedores e perdedores eu acho que algumas pessoas entenderam errado o objetivo da audiência não é? pelo menos o objetivo da nossa audiência o espírito com que ela foi chamada olha só o Leandro ele diz o seguinte ele é professor de sociologia meu cargo sempre de Belo Horizonte o Leandro meu cargo sou professor de sociologia meu cargo sempre foi dividido devido ao fato de não termos um cargo completo no mesmo turno isso ocorre em praticamente todas as escolas estaduais com raras exceções não tem um cargo para ele num único turno pela matéria que ele leciona pela formação dele pela matéria que ele leciona não é isso? essa imposição de completar o cargo com outras disciplinas irá impactar na minha vida e na da escola já que metade das aulas ficarão em turno distinto do que eu irei escolher acho que essa é uma situação muito concreta de situações em que a gente pode ter depois profissionais não habilitados naquela área sendo que nós deveríamos tê-lo o estado vai tirar a chance de ter o professor habilitado para depois correr o risco de ter ou não porque o risco de ter ou não nós só vamos saber janeiro, fevereiro, março porque ninguém garante que essas aulas ao irem para a convocação elas serão preenchidas por profissional habilitado ninguém dá essa garantia aqui então esse é um caso concreto é uma situação concreta a questão que eu disse do exercício que é na escola não pode ser desconsiderado compreendi todo o argumento de quem trouxe a favor de que traz uma organização etc mas você o exercício na rede estadual diferente de em outras redes é na escola então de uma hora para outra você fazer uma alteração que impacta se impacta na vida do professor impacta na escola não é gente eu fiquei um pouco assustada com essa coisa ou aluno ou professor é assim que funciona a vida quando a gente atende o professor a gente prejudica o aluno então a gente tem que atender o aluno e pode prejudicar o professor não é assim então quando impacta no professor quando torna a condição de trabalho dele pior impacta em tudo para que para que que nós vamos fazer isso agora essa vamos mediar então esse é o meu pedido e passo a palavra então Tarciso para suas considerações eu na verdade eu queria fazer as considerações eu queria que o Tarciso deputado se a senhora permitir falasse sobre a movimentação sim o Tarciso aqui fala sobre tudo que ele quiser com a vontade Tarciso não nós somos um time somos uma equipe a movimentação nós tivemos o problema do agora do primeiro semestre que nós atrasamos face ao problema da lei eleitoral mas nós já executamos a movimentação do primeiro semestre e já estamos com a inscrição do segundo semestre já analisamos a documentação dos pedidos de movimentação ou seja nós estamos no prazo certinho da movimentação do segundo semestre e a previsão da publicação do ato como consta em lei até dia 15 de janeiro do ano que vem não agora o processo já está correndo deputado presidente já está normal tem as fases do processo nós já fizemos alguma conferência inscrição ou classificação análise da documentação a glosa da documentação ou aprovação e agora eu estou dependendo do fechamento da folha para me fazer apuração de vagas para ofertar a vaga para esses candidatos escolherem assim que fechar a folha agora no fim do mês eu já faço em cima da última folha que eu espelho a melhor realidade do estado das vagas ok não é não é basicamente é isso agradecê-la mais uma vez parabenizá-la pela comissão dos trabalhos frente à comissão tá e nós da secretaria estamos à disposição vamos lá minha pergunta é que o que está se fora do microfone vamos tentar resolver vamos levar todo mundo aqui ouviu vários gestores aqui ouviram vamos deixar a disputa para aquilo que é estrutural reajuste do piso salarial profissional nacional para 2023 daqui a pouco vai ter uma portária interministerial as demandas que são estruturais mas naquilo que a gente tem a governabilidade a gente não porque eu não tenho essa governabilidade mas a secretaria de estado da educação tem a governabilidade de mediar e de resolver meu pedido é esse vamos mediar já que foi prorrogado o prazo para a distribuição das aulas vamos mediar vamos torná-lo opcional quem sabe a experiência do opcional resolve os problemas que quem defendeu a mudança no chat concorda e não e não traz um prejuízo àqueles que discordam do artigo 11 quem sabe a mediação possa resolver para todo mundo para todo mundo porque se a gente resolve bem a vida do profissional da educação e pedir isso não é um privilégio a gente resolve muita coisa na educação porque quem está na ponta é ele quem está no dia a dia é ele quem vai adoecer é ele quem vai cada vez enfrentar condições mais adversas é ele se nós pudermos diminuir essa carga que está nas costas do profissional da educação eu acho que é a nossa tarefa Glaucia considerações finais vou tentar ser breve mas só para agradecê-la mais uma vez acho que essas oportunidades da audiência são muito boas senti o pessoal um pouquinho frustrado porque pelo que eu acompanhei aqui muitos queriam também a palavra e hoje não foi possível como é o comum de acontecer mas estamos aqui para ouvi-los tanto nós enquanto secretário de educação quanto sindicato e a comissão de educação com certeza que sempre fez isso de uma forma muito positiva reforço que nosso diálogo vai permanecer aberto ontem até propus a Denise uma reunião hoje que ela não quis firmar e em seguida veio o pedido de audiência então eu entendi que o momento era de uma discussão mais ampla não só secretaria e sindicato mas sim trazer para a comissão de uma forma positiva e isso é muito bom mas continuamos aqui viu Denise para qualquer diálogo que você precisar sobre os vice-diretores é importante a gente deixar claro que houve uma mediação uma modulação quando em abril e eu ainda nem estava nessa função foi dito pelo Ministério Público essa necessidade de ser um servidor efetivo as pessoas que estavam à frente da gestão a secretária de junta o subsecretário a época se desdobraram para conseguir a mediação que foi manter os servidores convocados no cargo de vice-diretor até o final do mandato deles que é agora no final de 22 31 do 12 então sim não foi feito e não foi desconsiderado a necessidade deles é claro que a gente sabe que tinham muitos servidores convocados trabalhando de forma brilhante na vice-direção a gente sabe que o trabalho dos convocados aqui não é uma disputa de convocados efetivos tem muita gente boa trabalhando todo mundo se esforçando a gente fica também chateado com essa situação mas cabe nos cumprir a decisão que não é nossa é uma decisão da constituição então sim queria deixar esse registro para mostrar que nós também atuamos para não causar um problema ainda maior na vida desses profissionais na vida dessas crianças que são acompanhadas por eles desses estudantes e também para as unidades escolares eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade agradeço a presença de todos e boa tarde boa tarde Glaucia a nossa questão é quem soube disso esse foi o ponto a nota a nota técnica do ministério público ela é do primeiro semestre e a categoria foi surpreendida com a resolução a questão foi essa uma das questões inclusive foi essa vocês mediaram mas se a assembleia legislativa tivesse tido acesso às informações talvez nós também poderíamos ter contribuído para uma mediação essa é a crítica que eu já fiz em outras oportunidades e vou continuar a fazê-la a categoria tinha que ter o direito de ter acesso a nota técnica e quem encaminhou a nota técnica para o singiute para a articulação de diretores de escola fui eu fui eu uma informação que é pública que quando eu liguei para o promotor ele disse vou enviar para a senhora posso divulgar para o promotor pode a informação é pública então a crítica é essa eu entendi o conteúdo mas nós poderíamos ter nos esforçado teve uma vez eu vou encerrar com essa memória não sei foi uma manifestação depois do natal só nós da educação para a gente estar na rua depois do natal acho que foi 27 de dezembro estava um sol muito quente as pessoas viajam não sei se vocês sabem mas quando as pessoas vêm em atividades do singiute elas viajam a noite inteira elas não vêm no dia anterior se hospedam para depois não elas passam a noite viajando elas participam das atividades e voltam chegam de madrugada nas suas cidades ou no dia seguinte essa é a dinâmica de quem não é da região metropolitana que vem a capital fazer a defesa dos seus direitos e aí foi muito sofrido você ter que fazer uma manifestação depois do natal era tipo assim só a gente na rua né a assembleia está de recesso administrativa para os setores de recesso doloroso você estava só você na rua uma professora me abordou e disse isso é antes de estar como deputada Beatriz precisamos de uma secretária ou de um secretário que nos defenda aí eu participo agora como deputada eu me lembrei dessa primeira memória aí eu participo de atividades aqui na assembleia um dia eu disse isso a um comandante geral da polícia militar o comandante veio o comandante apresentou dados e questões de defesa da corporação eu fiquei observando o comandante geral da PM que é o chefe né e observando os dados as questões férias prêmio isso aquilo e se empenhando e fazendo a defesa eu disse a ele mas eu estou com uma inveja de ter comandos que defendam a sua categoria eu queria terminar com isso sabe defender os profissionais que estão na ponta não é um problema nosso problema é a falta dessa defesa de que a gestão ela não está enxergando esse profissional e portanto não tem quem defenda essas pessoas sabe isso é muito cruel na vida de uma categoria que faz a escolha do exercício de uma profissão tão importante e tem que fazer isso véspera de réveillon fazer manifestação na rua por seus direitos e sozinha esse histórico ele é exaustivo ele é adoecedor ele é cansativo eu vou tentar explicar depois para as pessoas eu gastei quanto tempo nós estamos aqui duas horas duas horas que quase virou um conflito de quem é a favor de quem é contra quase virou isso vamos ver quem ganhou vamos pegar o placar de algo que nós nem precisávamos estar conversando em audiência deputado professor Cleiton fala isso nós nem deveríamos estar aqui ele fala isso com assuntos que mas é isso também nós precisamos de ter estabilidade na rede estadual eu queria deixar essa reflexão também precisamos de estabilidade todo ano é uma novidade gente vocês não pararam para pensar porque vocês precisam publicar tanto memorando se fosse um comum essa lógica do estado tanto memorando é ausência de legislação é ausência de clareza é ausência de normas é ausência de normas porque se tem a norma cadê o caderno em vermelho que fica aqui é para eu fazer didaticamente tem as normas e as normas estão aqui não preciso todo dia o Agostinho publicar uma resolução aqui a regra do jogo está aqui isso traz estabilidade isso traz uma dinâmica ao processo isso traz transparência faz com que toda a sociedade saiba da regra eu não consigo mais acompanhar memorandos eu vou ser franca quando explode aí eu vou lá me atualizo mas assim aí eu estou fazendo um debate não é com o governo estou fazendo um debate com todos nós dessa instabilidade vocês já viram quantidade de memorandos que vocês tem que fazer para explicar memorando faz uma resolução e publica uma orientação para explicar a resolução isso não é isso não é normal gente a gente naturalizou essa dinâmica na rede estadual não é não é normal não é natural não é necessário sempre essa instabilidade então a gente precisa de processos mais tranquilos para os diretores não adoecerem para as professoras não adoecerem se especialistas gente elas não compõem função de especialista não elas tem que preencher tanta tabela elas tem que preencher tanta coisa digital as especialistas não são mais especialistas da educação básica não elas tem outro nome não é especialista elas tem que fazer tanta coisa dentro da escola eu entendi a lógica do que vocês fizeram do ATB financeiro mas não é só auxiliar vai uma vírgula errada uma vírgula errada no estado gera processo administrativo não é gente quantos diretores estão respondendo procedimentos por vírgulas erradas então dizer que o ATB vai acumular a função dele vai redistribuir mas ele vai ficar com função mais a questão financeira de auxiliar o caixa escolar quando eu vou na escola eu vou em três lugares eu vou na cantina eu vou na secretaria e vou na sala dos professores tem cada vez menos ATB gente porque o ATB por ser um cargo administrativo ele fica invisibilizado ninguém presta atenção no ATB tá invisibilizado tem cada vez menos ATB fazendo mais funções e viva o auxílio que ele prestará o diretor de escola na função financeira não é pouca coisa a diretora de escola ter 30 contas para administrar e vai ter mais um monte porque ano que vem o presidente Lula vai fazer muitos programas para educação básica então nós vamos ter eu tenho certeza que o governo Zema não vai aderir a todas as propostas boas aí vai ter mais vai ter mais demanda percebe? então é isso deixei a minha opinião minha avaliação é a nossa contribuição eu quero prestar contas a todos os profissionais que nos procuraram procuraram os demais membros da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia para que nós pudéssemos mediar e trazer a realidade daqueles que estão sendo afetados pelo artigo 11 da resolução alterar e tornar opcional não traz prejuízo nenhum para o aluno então vamos mediar vamos tentar achar saídas cumprida a finalidade da reunião presidência agradece a presença da Glaucia presidência